Você filmou, qualquer abandonou, quando o vento falou, que a água baixou, eu tirei a surpresa do selo Eu disse o selo, o selo é meu peito na dor, me ouro, e o vento ajo com a chão da rua E o que o seu favor levou, foi tudo que deu pra guardar, eu não sabe o que é o que é o meu amor